Agora você vê, né? Que artista que faz isso, né? Você viu? Foi lá nas redes sociais dos dois pra poder conhecer. Agora, dá pra nós botar uma banda aqui. Ela no pandeiro, ele na sanfona. Então, peraí, vamos fazer o seguinte? Já que dá pra montar uma banda, vamos fazer a banda acontecer agora, então, né? Vem todo mundo, os três, pra cá. Nós vamos fazer o seguinte. Agora, você vai no pandeiro, você vai na voz e você vai na sanfona. O que vai sair aí? Toque aí pra ele agora. Vai, o que você quiser. Vamos à morte do vaqueiro lá da tua terra, de Serrita. Bora. Então vai, puxa aí. Quero ver. Regado, oi. Numa tarde bem tristonha Tá do mujo sem parar Sabe tanto no vaqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão dolente a cantar Tengo, nego, 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 Seu nome é esquecido nas quebradas do sertão E nunca mais ouvirão o seu cantar Irmão Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo E a doido 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 Enrolou uma banda mesmo, né? É, a banda e a doido é ali, ó É? É Que coisa mais linda Ó, Gi, foi legal conhecer o João? Muito, foi excelente Foi um dia inesquecível? Com certeza Rafa, como é que foi? Cantar, tocar ao lado do seu ídolo Foi muito bom, foi um prazer imenso É? Então tenho uma surpresa agora pra vocês dois Porque essa música tá explodida no Brasil Como todas que ele canta, né? Bora cantar pra gente mais uma? Bora lá, Josinho Então, ó Senta os dois ali Pode sentar os dois ali Porque agora João Gomes vai cantar Só pra esses dois Então chega pra cá Iguinho e Lulinha Bora cantar então Mais uma música que tá bombando no Brasil inteiro Solta o som aí João Gomes Vamos falar de amor Vambora Simbora Os corações machucados E quando o tempo passar Isso não me machucar Tudo cicatrizado Que levou um fim Vou guardar o celular E pra outro lugar Onde eu não possa lembrar Eu vou cuidar de mim Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra entender Um dia vai aprender Que o coração é pequeno Pra manter o medo A culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo Tá doendo Mas vai passar E pra que eu fui me apaixonar Tá doendo Mas vou superar Vamos superar junto Vamos superar junto Uma gelada Tô pronto Tô pronto Ticelo Vai, Dinho, vai Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra entender Um dia vai aprender Que o coração é pequeno Pra manter o medo A culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo Mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo Mas vou superar Muito obrigado Eu que agradeço Tômo junto Meus avisos É pegada de vaqueira João Gomes Tá na voz Eguinho João Gomes Eguinho Lulinha Pô, mas é uma atrás da outra Tá na boca Todas as músicas Na boca do povo É uma loucura Meninos, eu quero agradecer Demais vocês aqui hoje Foi muito legal Receber os três aqui Obrigado Quero mandar um beijo Pra... Você tá emocionado Você tá... Por que que você tá, Rafa? Assim tão emocionado, cara? Felicidade grande, né? Tá aqui no palco Dora do Faro O sonho que eu sempre tive Todo domingo Tô te acompanhando lá de... Da Bahia E é um prazer imenso estar aqui Olha, eu tô feliz demais De poder realizar o teu sonho Que a sua carreira possa deslanchar Tá? De verdade Gi, você também é uma menina linda Talentosa Amorosa Tá sempre com teu pai Quero desejar todo o sucesso pra vocês Dona Renata Que vitalidade Que honra Poder receber uma maestrina Uma professora Uma pessoa com tanta vitalidade Com tanto amor Todo o nosso respeito Ao seu talento Obrigado por ter Dado a honra Da gente ouvir a senhora Tocar aqui no palco Do Hora do Faro Mais uma vez Tá? Muito obrigado, tá? E Meu irmão Tua vida já mudou A gente sabe que a partir de fevereiro O Jorge tá chegando aí Que esse filho possa te trazer Muitas bênçãos Assim como você leva Alegria pra gente Assim como Como você com a sua voz Leva tanta coisa boa pra gente Que essa bênção Que Deus tá te dando Esse filho Venha te trazer Tudo isso de volta, tá? E vocês meninos A primeira de muitas, tá? Muitas, muitas, muitas Muitas, muitas Eu queria agradecer também Agradecer primeiramente a Deus E dizer que é um sonho também Não só o pessoal Que tá aqui realizando o sonho Que conheceu o João E o Guilherme também Tá muito feliz de estar aqui Agradecer a Deus primeiramente E a você pelo espaço Obrigado, meninos Agradecer a Deus Agradecer a Deus